Quando eu tinha 20 anos, eu fui para a balada, enchi a cara, bebi muito e tive relação sexual sem proteção. E com isso, a passar de um mês, fui fazer um teste rápido e descobri ser soro positivo. Este é o desabafo do Isaac. São dois anos convivendo com o HIV. O preconceito, infelizmente, ainda existe. Existem pessoas que acham que ainda o vírus é transmitido através de um beijo, de um contato, de um abraço. Isaac faz tratamento com o retroviral, medicamento voltado para pacientes com HIV positivo. E a doença está controlada. Só que o HIV não traz apenas consequências fisiológicas. A doença também causa prejuízo social. No serviço foi muito triste porque a dona me amava, era uma amiga, dona de uma lanchonete. E por causa dos clientes, ela teve que me demitir. E sobre a questão do relacionamento, eu estava conhecendo a pessoa. E assim, eu fui conversar com essa pessoa e a pessoa apenas me bloqueou. E, tipo assim, além disso, falou da minha sorologia para várias pessoas. Recentemente, a Secretaria Estadual de Saúde divulgou que o número de pessoas que faz tratamento de HIV no Espírito Santo quase que triplicou nos últimos cinco anos. Saltou de 4.019 para 10.080 pessoas. O aumento está relacionado à mudança da política de tratamento. A partir de 2014, o Estado e o país todo notifica todo paciente HIV positivo. A partir do momento que você identifica que é HIV positivo, a pessoa HIV positiva tem direito a tomar o medicamento. Então, triplicou o número de pessoas que procuram o nosso serviço para tomar porque estão fazendo o teste e se identificando como HIV positivo. Números do Ministério da Saúde apontam que mais de um milhão de brasileiros têm HIV. E o mais preocupante, 40% dessas pessoas não sabem que tem a doença. Por isso, a melhor forma de se combater a AIDS é se apoiando num tripé que conta com a informação, com a conscientização e também com a prevenção. Hoje o Estado oferece de forma gratuita dois tipos de tratamento. A pessoa toma o medicamento por um mês, são os medicamentos antirretivirais por um mês, porque ela teve uma exposição ao vírus HIV. Profissionais de saúde, como na violência sexual, como na questão do romper a camisinha. Tem um mês que a gente inaugurou o serviço na Santa Casa de Vitória. Uma pessoa que é casal de outra pessoa, uma é positiva para HIV e a outra negativa. A negativa para HIV, que é parceiro da pessoa positiva, também vai tomar remédio para se prevenir, para não se infectar pelo vírus HIV. Nos últimos anos, tem aumentado também em ritmo alarmante o número de casos entre jovens de 15 a 24 anos com HIV. E também na população de homens que têm relação sexual com outros homens. Sidney contraiu o vírus há mais de 20 anos. Desde então, ele luta contra o preconceito e pelo combate à doença. Para ele, parte dos novos casos de HIV está relacionada à falta de informação e conscientização, principalmente por parte do Estado. Com certeza, a gente está com um déficit muito grande dessas informações. E eu acredito que hoje, o número de pessoas infectadas por HIV, por eles não terem o conhecimento dessas informações que não vêm na sociedade, que não vêm nas igrejas, que não vêm nas comunidades, que não vêm no próprio governo, nas suas campanhas, que vêm cada vez mais deixando a desejar. Outra questão que parece ter contribuído para o relaxamento do HIV foram os medicamentos que são capazes de controlar a doença. Como é possível viver normalmente, a prevenção acabou sendo negligenciada. O tratamento é muito eficaz, tem menos efeitos colaterais. E isso vem deixando a população despreocupada, porque acha que é só a medicação em si e acabou. E elas esquecem que o HIV não deixou de ser uma doença perigosa. De cada 10 jovens, 4 não usam preservativo. Para estes e outros que ainda insistem em negligenciar a doença, o Isaac tem um recado. Procura sempre saber como está a sua saúde, entendeu? E usa a camisinha. Se proteja, porque viver com HIV não é bom.